Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim dar uma dica aqui, que essa dica vai ser a dica dessa páscoa de 2023. Essa páscoa pessoal, esse ovo tá super em alta. Nesse vídeo não vai ter casca de chocolate. Nesse vídeo você vai aprender como fazer um ovo sem casca de chocolate, é isso mesmo que você tá ouvindo aí. Tá super em alta uma casca, né, que é chamada blister, né, que parece uma forma, né, que ela é como se fosse um plástico mesmo, mas eu também encontrei essa daqui que tá super em alta, que é acrílica, né, casca acrílica. Pessoal, tá fazendo muito ali, né, sucesso esse tipo de casca aqui, que são transparentes, não é a casca do chocolate. Ou por quê? Quem quer presentear com presente mais barato e não quer comprar o chocolate, fazer a casca, ter todo aquele trabalho, pode utilizar essa casca que é conhecida como blister, né, que é o blister que eu falo pra vocês, pessoal. Ele é um plástico. Essa que eu vou utilizar no vídeo de hoje, ele é um tipo um acrílico, um plástico mais duro, sabe? Então, pessoal, olha, é sucesso, fica muito bonito mesmo e fica todo transparente assim, sabe? E você consegue colocar doces, bombons dentro, presentear a criançada e vender por um custo bem barato mesmo. O pessoal vai gostar porque ele pode investir num produto legal aí e pouco também ele vai pagar, né? E me conta aqui se você já conhecia essa dica, tá? O pessoal, antigamente, quando não existia, quando as marcas ainda não tinham investido nesse produto, cortava a própria forma do ovo, sabe? A forma de acetato. Cortava ela e juntava as duas bandas, colava com durex ainda, assim, pra ficar bem firminho. Mas hoje a gente não precisa mais fazer isso. Vocês vão ver aí, né, no vídeo. Porque hoje as marcas investiram muito nesse produto pra gente não precisar cortar nossas formas mais. Então, se você quer conferir essa diquinha que vai estar super em alta nessa Páscoa, vem comigo. Bom, pessoal, aqui na minha mesa eu tenho uma forma de acetato, tá? Dessas que faz ovo de Páscoa e a gente vai precisar cortar essa forma. Não mais, pessoal. Você não vai precisar mais cortar essa forma. Teve uma época aí que muita gente estava cortando formas de acetato. Eu dei apenas um exemplo pra vocês no começo desse vídeo. Muita gente estava cortando formas de acetato pra fazer duas bandas de ovos transparentes, que cortava certinho, rente aqui, olha a forma, e acabava perdendo toda a sua forminha de plástico que você faria ovos aí. Acredite, hoje não vamos precisar mais fazer o corte dessas forminhas aqui, olha, que com tanto custo a gente compra ali, né? Hoje muitas marcas lançaram nos mercados esse ovo aqui transparente. Isso mesmo, pessoal. Não vai ser preciso mais cortar forminhas mais, porque agora tem o ovo acrílico. Olha só, que legal essa novidade. Eu encontrei aqui, pessoal, no Paraná, mora aqui, ó, pro cara no Paraná. Eu encontrei essa novidade e falei, tenho que trazer, pessoal, não cortarem mais forminhas. Agora, nas lojas de confeitaria a gente encontra essas forminhas aqui transparentes que formam o ovo. E tem até encaixe, pessoal. Então, ignorem o começo daquele vídeo onde eu falei que eu iria cortar a forma. É apenas pra mostrar pra vocês a forma que o pessoal tava fazendo antigamente aí, né? Que era cortando a forminha, né? Pra fazer esse tipo de ovo transparente. Então, hoje, como, né, muitas das coisas crescem aí, né? O mercado investiu aí, muitas lojas investiram nesse ovo acrílico aqui, olha. Bem firminho, onde você não precisa cortar suas forminhas mais. Você já compra essas casquinhas agora em acrílico, assim, transparente. Pra você fazer aquele ovo que você recheia com bombons, você recheia também a casca com recheio. Então, esse ovo aqui tá super em alta nesse ano. E novidade, eu falei pra vocês que não iria faltar pra vocês nessa páscoa. Pra vocês ganhar dinheiro aí. Bom, pessoal, eu paguei em cada kitinho desse daqui, por volta, pessoal, de quatro reais, tá? Porque foi assim, olha, dois reais esse, dois reais esse, juntando quatro reais, tá? Então, foi esse valor ali. Eu achei o valor até legal, sendo que o acrílico ele é bem firme, tá? Ele é bem firme, se cai assim, olha, ele não entrinca com facilidade, né? Então, achei o acrílico bem firminho. Então, vamos lá. Vou dar uma dica pra você ganhar dinheiro nessa páscoa com esse ovo acrílico, que tá em orçamento nessa páscoa. Já falei o preço que eu paguei tudo certo pra vocês. Você vai falar, Rê, mas como que eu faço pra eu utilizar esse ovo acrílico, já que ele tá tão na moda? Bom, pessoal, esse ovo acrílico, ele serve muitas das vezes, ou pra você colocar o recheio cremoso, ele vai ser como se fosse a casca do seu ovo. Pense aqui como se fosse uma casca de chocolate, né? Mas aqui é um plástico. Então, pessoal, aqui você pode fazer um recheio bem cremoso, rechear como se fosse rechear o ovo de colher mesmo, colocar bombons por cima. Dá pra você até mesmo fazer esse ovo acrílico, olha, e colocar ele assim, olha, em forminhas, né? Eu comprei uma forminha aqui só pra mostrar pra vocês, pessoal. Fazer como se fosse ovo de colher, recheia ele, coloca bombons por cima e vende. Olha que legal essa novidade aqui, pessoal. Me conta se você já conhecia, tá? E também, a dica que eu vou dar pra vocês hoje é uma dica super legal mesmo, que é uma dica de você colocar bombons dentro. Comprei muitos bombons, olha, muito bombom mesmo, chocolate, portuguita, pra gente fazer aqui esse vídeo com vocês, tá? Pra dar essa diquinha pra quem quer ganhar dinheiro aí e não quer fazer casca de ovo de páscoa. É você colocar vários bombons dentro, aqui tem bastante, pessoal. Aí vai aí do bombom que você quiser colocar. Comprei tortuguita, bombom Nestlé, bombom Laca, tipo, comprei, pessoal, ali, não levando por marca, mas pra ter uma variedade, tá bom? Então, vamos lá. A casquinha é só você colocar o que você quiser, tá bom? Ou do gosto do seu cliente aí. Pode colocar tortuguita, colocar um gala aqui, colocar também um prestígio, um dos meus bombons favoritos, pessoal, esse prestígio aqui. E pega bastante essa casquinha, você consegue colocar de seis a sete bombons tranquilamente aí na casquinha. Então, daí, do outro ladinho, olha, eu vou tentar colocar aqui também. E aí a gente vai acomodando aqui os bombonzinhos, pra na hora que fechar, dar tudo certo. Olha, eu coloquei seis bombons, né? Três de um lado, três do outro. Agora é só juntar. Junta ali, olha, a parte, uma com a outra. Não deixa nenhum pedacinho de chocolate passar pra fora, senão você não consegue lacrar, tá? Olha só isso daqui, pessoal. Tem tipo como se fosse um lacre aqui, sabe? Você aperta e ele veda mesmo, olha. Você pode rodar na mão que ele não se solta. Daqui é só você embalar normalmente, como se fosse aí, né, um ovo normal, tá bom? Esse ovo aqui é legal, porque ele pode ficar assim, olha, que não cai, olha. Tem até um pezinho que ele fica certinho. Vamos embalar ele, né, normal aqui, pessoal, como se ele fosse mesmo, né, um ovo, né, como se fosse um ovo mesmo, cheio de bombonzinhos. Então, aqui eu tenho dois tipos de embalagem na minha mesa. Tem essa daqui, olha, que é de mini ovinho, né, a embalagem mais pequena que tem, é pra mini ovo. E você vai precisar também desses copinhos aqui, que é pra apoiar seu ovo, olha. Esses copinhos é aquele que a gente apoia o ovo e vai precisar dele também. Agora vamos embalar juntos aqui. Coloquei o ovo aqui, o copinho, né, do ovo aqui no fundo do saquinho, e agora eu venho com o ovo aqui em cima. Agora puxa pra cima, assim, olha. Pessoal, fica muito parecido com o ovo de chocolate mesmo, sabe? Por conta do modelo ali do acrílico. Olha só, quem que vai dizer aí, né, quem olhar por fora assim vai achar que é mesmo, né? Tá ajeitando, vai ficar bem certinho embalagem. Aí, olha, agora é só a gente embalar, colocar uma fitinha, vai ficar bem bonito mesmo. Você pode vender pra um preço bem legal aí, pessoal. Me conta aqui por quanto que você venderia um mini ovinho desse daqui. Um ovinho bombom, né, você pode chamar. Ou de ovo surpresa, do jeito que você quiser aí. Criançada vai amar receber um desses aqui, né, cheio de bombons dentro. Só mais certinho aí, tá? Os bombons, tanto que você deve pedir aí no total, você vai ter um preço bem legal pra vender seu produto. Mas é um produto, pessoal, que vai dar pra você vender bem barato. Isso que eu gostei muito dessa dica. Ah, pessoal, essa nossa casca aqui, né, que é a nossa casca de acrílico, você consegue ela em dois tamanhos. Pelo menos quando eu fui comprar, tinha essa que era pequena, tinha outra que era média. Mas provavelmente deve ter a grandona também, como se fosse de 500 gramas. Aí vai mudando de valor pra valor. Como eu disse pra vocês, em cada banda dessa eu paguei 2 reais. O conjuntinho vira 4 reais, tá? Mas tem vários outros tipos de tamanho. Quanto mais grande é, mais cara vai ficando. Aí você coloca no papel pra ver qual compensa mais aí. Eu escolhi essa daqui, né, porque eu acho que coube ali, pessoal, por volta de seis bombons dentro, porque eu acho que é o suficiente. E dá pra vender por um preço bem legal. Já deixa aqui por quanto que você teria que vender esse ovo aqui, né, esse ovo de acrílico na sua região aí, tá? Com bombons dentro. E me conta também se na sua região já chegou esse tipo de novidade pra sua páscoa aí. Se não chegou, garanto que vai chegar, porque tá super em alta em várias regiões. Bom, pessoal, olha como que ficou bonitinho esses nossos ovos acrílicos, né? Olha, de acrílico mesmo, tá? Com bombonzinho dentro. Me conta o que você achou dessa novidade. Por quanto que você venderia cada mini ovinho desse, né? Mini não, né? É um ovinho médio, né, de acrílico desse daqui aí na sua região. Me conta se você já conhecia essa novidade. Eu tô muito feliz em poder trazer em primeira mão pra vocês aí, né? A páscoa, ainda falta um tempo. Mas eu já vou começar a postar muita novidade, porque eu sei que muita gente que me segue aqui quer fazer receitinhas, lançamentos pra vender. Muita gente quer dar também de presente. Outras pessoas querem fazer aí pra presentear o pessoal da família. Até mesmo fazer pro pessoal da casa aí. Hoje eu tava dando uma olhada lá no mercado e os ovos estão por volta ali entre 70 até 100, 100, 100 e pouquinhos, né? Então, pessoal, eu acho legal sim você investir em ovos aí do seu gosto, né? Se você quiser comprar, pode comprar. Mas caso, olha, o canal aqui vai dar muita diquinha pra você, que eu acho também que compensa você fazer aí pra presentear qual criança que não vai ficar feliz, né? E receber um ovo desse daqui, né? A casca dele é assim, olha, de acrílico, mas dentro é cheio de bombons dentro, que eu tenho certeza que toda criança vai se agradar. Já faz aí, pessoal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E me conta o que você achou dessa diquinha, tá? Seu feedback é super importante pra mim. Não tem nada melhor do que o feedback de vocês, o comentário de vocês aqui, tá? Sempre isso me anima muito, tá, pessoal? Então, olha, comenta muito, deixa seu like aqui, tá? Pra mais receitas, novidades como essa. É só você curtir, comentar e compartilhar, que você me ajuda demais. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. E aí, pessoal, o que acharam da receitinha? Que incrível, né? Não é bem uma receita, é mais uma dica, né? Esse vídeo de hoje, eu gostei muito de gravar pra vocês. Eu gosto muito de passar novidades, trazer em primeira mão conteúdo legal aqui pra vocês. Fico muito feliz também quando vocês falam, aí, traz novidades, traz conteúdo legal. Tava muito ansiosa querendo trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, utilizando, né, essas cascas, já que elas estão super em alta mesmo. Se você quiser que eu testo mais novidades, dou meu feedback positivo aqui, ou até mesmo um feedback negativo aqui, comenta, que com certeza eu posso testar as novidades dessa páscoa aqui pra vocês. Essa daqui, sinceramente, tá super aprovada, tá? Pessoal, eu gostei muito. Eu acho que é muito prático pra quem não quer fazer casca de chocolate, ou até mesmo pra quem não consegue fazer casca de chocolate, ou até mesmo quem consegue, mas quer gastar pouco ali, né, na hora de fazer. Muita gente, pessoal, também, né, gosta de presentear com bombons. Eu acho que é uma super dica também. E você pode sair também, pessoal, na frente da sua concorrência, onde você mora, com essa novidade. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Espero que tenham gostado da sua novidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri